A volta do técnico Fábio Carilho ao Corinthians pode dar a Cássio a chance de recuperar seu espaço no time, já que o treinador demonstrou no passado preferência pelo goleiro campeão mundial em 2012. Gabriel Jesus irá em breve se mudar para Manchester, na Inglaterra, e nas últimas despedidas do Brasil, pega conselhos de colegas no Palmeiras que já tiveram passagem pela Europa. O São Paulo havia desistido da contratação do atacante Christian Colman, mas o negócio pode voltar a esquentar, após o Nacional do Paraguai indicar o desejo de negociá-lo. Em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, o veterano Renato, aos 37 anos, indicou que ainda não pensa em se aposentar e que deve renovar seu contrato com o Santos até 2018. Eu sou Leandro Criscollo e essas e outras notícias você vê aqui, na gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.